Música Localizada no litoral norte de Santa Catarina, Itajaí foi erguida no encontro do rio Itajaí Açú com o mar. O acesso facilitado para a navegação fez com que a cidade encontrasse no setor náutico uma vocação natural. Hoje, Itajaí abriga um dos maiores complexos portuários do país. O porto de Itajaí é o segundo porto brasileiro em movimentação de cargas em contêineres. A cidade também é conhecida como capital brasileira da pesca. Abriga cerca de 50 empresas beneficiadoras que produzem mais de um milhão de latas de sardinha e atum por dia. São 250 armadores e uma frota de 500 barcos que respondem por 20% da produção brasileira de pescados. Itajaí ainda ganha destaque internacional como uma das paradas da maior regata do mundo, a regata Volvo, que atrai milhares de visitantes para acompanhar a competição. Para reconhecer essa vocação de Itajaí, foi aprovado no parlamento um projeto de lei que reconhece a cidade como capital náutica de Santa Catarina. O autor da proposta foi o deputado Leonel Pavan. Agora denominando como a capital náutica, porque tem indústria náutica e tem uma grande marina, bem como também indústria naval. Então ficou Itajaí, a capital náutica e naval de Santa Catarina. Então hoje a cidade passa a ter mais este título, estes títulos que enriquecem o nosso estado e colocam em competições com qualquer outra cidade do nosso Brasil. O parlamentar também destacou a importância econômica do setor náutico para a cidade de Itajaí. Ela gera milhares de empregos e, consequentemente, impostos. Desses impostos, um percentual vai para a educação e um percentual vai também para a saúde. Então é só podemos comemorar e dizer muito obrigado Itajaí pela sua importância econômica e social para a Santa Catarina.